Aqui na New Life, você vai procurar e vai achar. Ah, é um sedã? Tá na tela. Vamos colocar ele aí pro pessoal ver. É um HB20S, esse 1.6 Premium, automático, único dono 2015. Venha conferir o preço que o Edu ficou maluco, ele quer vender esse carro pra você. Vamos ver aqui, ó. Tem Golf, vamos falar do Audi, raridade A3 1.8, aspirado 2005, completo, tá no couro, por R$ 25,900. Na sequência, vamos falar de um utilitário, uma Montana LS 1.4 2013, completa, por R$ 35,900. Ó, gostou do Fiat? Gostou do Mitsubishi? Vamos do lado, um HB20 Hatch 1.0 Sense 2021, completo, R$ 59,900. Tudo aqui dentro do Auto Shopping Bandeirantes, na Avenida Presidente Tancredo Neves, número 600. Anota o telefone aí, 2216-7000, 2216-7000 e o apoio do Banco BV.